Vamos ao nosso quadro Olho no Olho. Hoje o jornalista Rosenval Ferreira fala sobre o Brasil não pode ser esquecido nunca, mesmo por quem mora fora do país. Tenho dois amigos de Letos, que moram em Valência, na Espanha, a Adriana e o Juan Carlos, que são bem-sucedidos e estão ali como executivos de alto nível. Mesmo assim, a sua filha pequena ensinaram a falar o espanhol e o português. E, amando o país, mesmo estando muito bem, não vão mudar da Espanha, porque lá fizeram uma vida muito qualificada. Eles trazem esta criança ao Brasil não só para falar português, como para entender todas as nuances da cultura e das coisas boas do país. Vão para a Bahia com os familiares, ali se reúnem com eles, mostram as coisas qualificadas do Brasil para que essa criança tenha raízes aqui também. Isso é ser brasileiro, olho no olho. Tem gente que vai para o exterior e se dá muito bem e quer esquecer o Brasil. O Brasil não pode ser esquecido nunca. Aliás, que nós temos gente aqui que está esquecendo o Brasil, mesmo morando aqui. As coisas do Brasil são admiráveis. Faça isso. Se você teve a sorte ou teve o esforço profissional de se dar bem em outro país, não esqueça o Brasil. E eu vou no arremate. Nunca esqueça Goiás, porque aqui, assim como tem a cultura da Bahia ser preservada, do Pernambuco, de São Paulo, do Rio de Janeiro, nós temos que preservar a nossa cultura, porque Goiás é bom demais.